É na ilha de São Jorge, nos Açores, que no sítio de São Tomé, encontra-se o último moinho operacional na ribeira de São Tomé. João Brasil decidiu meter mãos à obra e restaurou um antigo moinho à água que pertencia à sua família numa iniciativa privada. A gente recuperou porque isto era nosso e depois estava um bocado perdido e a gente lembrou-se que está a hora, que está a hora. Foi a ideia foi essa de Jeff Kieron. Este moinho é diferente daqueles de Oventos? É um bocado diferente porque este Oventos trabalha um evento e este trabalha a água. Para si, por que é que é importante recuperar e preservar este património? Isso é importante recuperar e ter este património, porque isto era nosso e é uma coisa que fica só para ver o que é que a gente passou lá de algum tempo, mais atrás, que era daquilo que a gente tinha a sobreviver, porque era bom fazer por sítios, fazer a faranha e tinha que ser feito, não ali. Foi criado a trabalhar com as pessoas? Exatamente, foi criado. Isto era a gente aqui a que me liga o moinho para fazer o pão e era aqui uma parte a fazer que isto era nosso. Só quem podia vinha cá e o meu pai deixava-me o oiro e era para os outros, para a faranha, para se puder fazer a faranha, tinha que ter o moinho. Era nesta ribeira que havia o moinho dos irmãos e dos companheiros. Havia, havia dos irmãos e companheiros. Havia, era estas ribeiras, estas aqui abaixo, o que eu conheci nisso, tinha muitos caras de companheiros. Um moia a testa, outro moia a porta, outro era, não tinha aula, eram os dias que tiravam o cara para o moinho. E quando chegava a altura para fazer a manutenção do moinho, eram os? Os companheiros todos tinham que estar a fazer o moinho. Este aqui era de frente, que era só de uma família, que era de um pai, era o que tinha que fazer. Só deixava-me quem fazia e ele deixava. E depois que andava para fazer a manutenção, era o que fazia. Os moinhos privados tiravam o percentagem. O que é que as tiravam? As tiravam mais ou menos, não sei dizer, porque eu nunca trabalhei muito nisso, mas de um alqueiro de milho, haveram de tirar para aí uma meia-quarta. Uma meia-quarta de milho, num alqueiro. João Brasil lembra-se, nos anos de 1970, nesta ribeira, haver 25 moinhos ativos. Uma das tuas ideias para o moinho, era produzir energia. Aqui que conhecesse só nesta ribeira, onde a gente se encontra, conheci 25, todos a moinho. 25 anos. E isto a falar em 75, 76, para aí, nas as alturas. Há ideias aqui para o moinho, para o futuro? Estava a fazer algum projeto? O projeto que a gente já se alombrou, alombrou aqui, era por isto a fazer energia, que é o que a gente hoje temos a usar a margem muito cara. E a gente já teve uma ideia para fazer isso, mas isso custa só para fazer por privado. E isso é coisa que vai evoluir muito a força de capital para fazer isso. E é uma coisa que não vai só para um. Acho que vai ser um bocado de desculpas. O meu cunhado já teve essa ideia de fazer isso aqui, porque isto é uma ribeira das mais fortes que a gente tem dentro da ilha de São Jorge. Para o proprietário, esta ilha é muito rica em água. A gente seme ricos em água. E digo isto muito a ver. A gente seme ricos em água e seme pobres em água na nossa fraquezaia. A gente seme ricos e seme pobres. E para mim, a minha avalia com a fraquezaia pode ter um lugar para ter, o primeiro lugar é a água. A água longe e contorno. E a gente temos água e ainda não aproveita. É uma pena ser sem importância. Isto são coisas que são feitas por nossos políticos e a gente já que entende nem é que sabe. E tem que ser sério. A gente não tem outra maneira de resolver isso se não houver gente que se apanha à frente disso e queira resolver isso. Este, a única moinho a moer nesta ribeira de Santo Mã, era conhecido como o moinho do Poço Negro. Só dentro desta ribeira, só este moinho a moer. Não tem mais que moer. Mais dinheiro. Não estava lá embaixo, um que é do, hoje, é do engenheiro Melo. Mas eu penso, e penso, e não sei, mas eu penso que ele tem que ver que não me meteu a moer. A iniciativa dele é essa, mas eu não sei, mas eu penso que ele tem que ver que não me meteu a moer. É um que tem o profissional. É um que está a trabalhar em esta ribeira. E isto tinha mais de 25, como estava a dizer. Tenho mais de 25, 25, pelo menos 25 eu não levo. Muito. Todos privados? Não, todos privados não. Tinha muitos que era de privados e tinha muitos que era de companheiros. Como eu acabo de dizer há pouco, tinha este aqui que era de companheiros. Tinha aqui em cima o moinho da relva, que a gente chamava que é acima deste. Este aqui é o moinho do Poço Negro, que está ao Poço aqui ao lado. E aqui embaixo tinha o que era o moinho da Ponta, o moinho do Galego, o moinho da Broca. E por aí abaixo, barro e irá abaixo, todos tinham o seu nome. Era o moinho. Mas também tinha pelo menos de 4 privados que tinham muitos. E investiram na altura, enfim. Teve um pessoal aqui em Santo Américo, e o Steve foi para a América. E o dinheiro que ganha lá foi para investir aqui em muitos. Nas mesmas paredes, com os dois moinhos a morrer. Ao pé desta Ribeira, a maioria dos moinhos foram roubados, tendo desaparecido as pedras do moinho. Foram todas roubadas, os moinhos todos. Houve aí gente que passou, e penso que há algumas delas, ainda sei, mas há de interesse. Este aqui levaram duvas daqui, a gente naquela. Naquela foi os calos burtões. Burtões, que é o que é o que é o que é a pedra. Coisas que foram desaparecer muito tempo, e não vai nem ver se interessou muito, e até que hoje só tenho este a trabalhar, e tenho dois intermédios, porque é que os outros estão todos caídos, não deixaram isto tudo. E este aqui, quando a gente teve a iniciativa de fazer isto, os nossos coletivos que a gente tem, ficaram aqui, andaram a ajuda, mas até hoje, isso ficou só, porque nunca mais falavam a dançar, porque a gente também, a gente não tem mais, e ainda foi muita coisa, mas ainda só para recuperar, teve alunos para fazer o desejo aí, e alugar isso, e para isso a trabalhar. Teve, teve alunos mais. Reportagem e imagem Maurício de Jesus e Cecília Brasil, Arrado Ilhéu, em Santo Mé, na ilha de São Jorge.